Música Terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto a cerimônia em que participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente vieram entregar à presidenta Dilma Rousseff uma série de projetos que tem o objetivo de tornar as escolas brasileiras ambientes mais sustentáveis. Participam desta 4ª edição da conferência cerca de 700 estudantes de aproximadamente 18 mil escolas públicas de todos os estados do país, mais o Distrito Federal. Este evento é promovido pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. De Brasília, Ricardo Carandina. Música Música